Fala, meu povo! Como que vocês estão? Eu sou o Manu, marido da Pá, pra quem não me conhece. Sou sócio-proprietário desse canal, como a senhorita Paola fala. E hoje, a pedidos, muitos pedidos, muitos e-mails, muitas cartas que chegaram por aqui, eu decidi gravar pra vocês... O que é que eu decidi? Eu decidi gravar pra vocês as minhas metas literárias. Como vocês sabem, ou não, eu me tornei um leitor assíduo aqui nesse canal, não é mesmo, amor? É verdade, tá arrasando, amor. É verdade, tá arrasando. Quantos livros você leu em 2020? 27 livros, meu povo! Batam palmas! Obrigado. E esse ano eu pretendo ler muitos outros. Espero que eu passe de 27, né? Porque, tipo, num ano que eu comecei, eu li 27. Esse ano agora eu preciso ler o quê? 30. Tá bom, já, né? Tá ótimo. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar alguns dos livros que eu escolhi pra ler agora em 2021. Então, gente, como vocês sabem, aqui em casa eu tenho uma das melhores booktubers do Brasil, né? Minha maravilhosa mulher. E ela me indicou. São indicações dela. Olha só que privilégio, né, gente? Ter livros indicados pela melhor, né? Outra coisa. Sim, tem muito romance aqui. Pra quem fala que romance é coisa de mulherzinha, né, 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 né? Não. Homem tem que ler romance também. E eu sou prova disso. Eu leio muito romance nesse canal. E os invejosos que... Tem muitos aí que falam que não lê romance, que não sei o quê, que não sei o quê lá. Fala mal de romance pra ganhar ibope, mas eu sei que no fundo vai lá e dar uma lida em romance, assim. Isso aí, amor. Né? Então, vamos lá. Mas antes de tudo, antes de eu começar a mostrar os livros, aqui embaixo, ó. Se inscreve aqui no canal, né, amor? A gente tá quase chegando a 300 mil. Então... Deixa o seu curtir, compartilha. Curte muito aí pra que o vídeo chegue pra mais pessoas. Quem sabe chegue pra mais homens também, né? Pra que os homens também possam aderir aos romances aí na vida deles, né? Primeiro livro. Ah, como que é que eu queria falar? Você falou pra eu falar? Eu não sei se é você ou eu que tô bufando aqui, mas eu tô ouvindo a bufação. A Paola escolheu pra mim 12 livros. No caso, seria um por mês, né? Só que assim, pode ser que eu valer mais ou menos, né? Agora ela escolheu esse. Ah, eu vou começar por um que eu já comecei, no caso. É assim que... Opa! Então, o primeiro livro, que eu, na verdade, já comecei a ler, é assim que acaba. E esse aqui vai ter vlog aqui no canal pra vocês. Uma coisa. Esses livros que eu vou mostrar aqui, vocês querem que eu faça vlog de todos? Quem sabe, né, mano? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários aqui que eu vou pensar, no caso. Se eu estiver animado. O que você sabe sobre esse livro? Nada. Porque eu comecei e tô na primeira página. Na verdade, eu não comecei. Eu comecei a gravar o vlog. Só que daí tem... A Júlia grita dali. A Paola grita de lá. Eu tenho que ir no banco ali. Eu tenho que ir no mercado aqui. Acabou que ainda não comecei a ler o livro, entendeu? Eu não sei nada desse livro. O que acontece? Eu não quero saber também, porque diz que esse livro é tenso, né? Ah, e pera lá. Eu sei de uma coisa aqui que eu fiquei intrigado. Eu li um negocinho que diz assim, ó. A autora fala... Para meu pai, por fazer o que pôde para não mostrar o pior de si. E para minha mãe, por garantir que nunca víssemos o pior dele. Jesus. Se tem alguma coisa a ver com a vida pessoal da autora, o negócio é tenso. Então, esse aqui vai ter vlog. Aguardem. Provavelmente no comecinho de fevereiro. Tem um livro aqui que eu falei pra Paola que eu queria ler clássico também. De romance, lógico. E tem Jenny Alston, né? Uma das autoras preferidas da Paola. Persuasão. O que acontece aqui, amor? Ela vai recusar uma proposta de casamento dele. Eita! Mas ela é nobre? Ele é nobre? Então. Jenny Alston não tem nobreza necessariamente. Mas ela é de uma família rica e ele não tem dinheiro. É ruim das pernas. E ela vai falar não por causa da diferença. Tipo, eles vão viver o quê? Do vento, né? Eles são de dinheiro. E aí ele vai trabalhar. Quando ele volta, ele tá o quê? Ricaço. Eu sou rica! E aí é essa coisa de, né? Anos depois, voltou, o sentimento ainda existe. Legal. É o livro mais romântico da Jenny Alston. O livro mais romântico? Aham. Tem pegação? Ah, menino. Claro que não. Nem mais tem. Ah, como assim? Clássico! Ah, é clássico. Clássico não tem essas coisas? Não tem essas coisas. Ah, que coisa. Então, é... Quem gosta de romance, gosta de pegação. Não gosta? Então. Esse aqui, não sei. Se eu vou ler em fevereiro, não sei se eu vou ler na ordem. Mas tem esse aqui também pra ler esse ano. Próximo... Ah, esse aqui eu tô com vontade de ler. Não é errado ser feliz da Linda Holmes. Paulo acabou de indicar ele no canal aqui. Vou deixar... A gente vai deixar o vídeo linkado aqui pra vocês. E... É do jogador de futebol? Baseball. Baseball. Baseball que se machuca e daí ele quer dar uma, né? Então, o fato legal aqui é que ele não se machuca. Ele simplesmente não vai mais conseguir fazer os arremessos que ele fazia antes. Entendi. Ele vai passar, tipo, muito tempo indo em psicó. É tipo um psicológico. Uma trava psicológica. Não, nem ele sabe. Ninguém sabe. E aí ele só vai ver... O apartamento perto da... Na casa dela. Subir o local na casa dela. E daí eles vão começar a ser amiguinhos. E vai, e vai. E daqui a pouco estão dormindo na cama do outro. Não sei. Talvez, quem sabe? Não? Não sei. Vamos ver. Vou descobrir também, pessoal. É nem no estilo teto para dois. Ah, e agora tem um aqui que a Paula falou muito bem desse livro. E eu sei que a autora... A autora mandou também recado pra você no Entre Romances. E vai ter livro novo dela... Romance de época. Na editora Harlequin. Yes. Ah, acertei. Romance de época da mesma autora. Será que vai ser com casais negros? Sim. Olha. E eles são espiões. É muito legal. E esse aqui eu sei que o cara mente que é rico. É isso? Não. Na realidade, ele é um príncipe. Não. Ele é um príncipe mente que é pobre, no caso. Isso. Ah. Pra se aproximar dela. Que legal. Porque eles têm um passado. É tipo o príncipe em Nova York? Sim, sim, sim. Gladymorff, né? É, eu acho que eu vou gostar sim. Ah, pessoal. Uma coisa que eu esqueci de falar é das capas. Que eu falei que eu ia comentar. Não, não precisa falar das capas. Essa aqui já tá mais ou menos, né? Deixa pra falar nas suas resenhas. Ah, na resenha, né? Então tá bom. Não vai acabar com as capas. Mas, gente. Eu tô muito ansioso pra ler essa história. Porque, sei lá. Tem essa questão da mentira aqui. É, e o fato... Sempre dá errado. A mentira sempre dá errado, gente. E dele ser um príncipe mesmo, né? Realeza. Então, é legal você ver. Porque em determinado momento da história, a gente vai ver. Essa parte. E é contemporâneo? Sim. E é príncipe da onde? Então, é uma religião que eu não sei falar o nome. Tá bom, mas eu vou descobrir aqui. Ah, pessoal. Esse aqui, olha. Temos autores nacionais na lista sim. Claro. Nossa queridíssima Babi. Então, Senhorita Aurora, eu comecei a ler. Só que, olha só como eu sou chique, meu povo. A editora intrínseca nos convidou para ler a troca. Bem na época que eu tava lendo esse livro. E eu não consigo ler dois livros. E eu parei e esqueci de continuar lendo, Senhorita Aurora. Só que eu quero muito conhecer a escrita da Babi. E eu gostei, realmente, do que eu li. Eu li bastante. Eu li, eu acho que até a página cinquenta e pouco desse livro. Não, quarenta. Quarenta e um do livro. E eu tava gostando. Então, vou continuar a ler este. É uma história com um maestro e uma bailarina. É um maestro e uma bailarina. Sim. E eles vivem brigando. É, no avião, eles se encontram no avião, né? E já começa a treta dentro do avião. E eles vão ter que trabalhar juntos. Então, é cão e gato, pessoal. Romanos cão e gato, eu gosto. Mas aguarde surpresas. Sério? Uhum. Ixi. Uhum. Ixi. Eu acho que você já sabe. Eu sei. Porque a gente foi num jantar e ela falou sobre isso. Falou sobre isso e teve uma menina que deu um spoiler num... Num evento. Num evento. Eu sei o que acontece aqui. Mas, não tem problema. Eu vou ler de qualquer jeito. Hum, outra. Outra autora nacional. Sim. O Manu pediu pra mim que ele queria ler autoras nacionais. Isso. E aí, eu indiquei. Eu sempre indico a Sheila Guedes aqui. E ele falou. Amor, eu quero ler alguma coisa da Sheila Guedes. Da Sheila Guedes. O Silêncio da Alma. Nossa, que capa profunda. Sim. Né? Esse é um... E o nome profundo. É um romance contemporâneo. E ela é mais velha. Ela já é casada. Tem filho. Gente, só um minutinho, amor. Ai, meu Deus. Pela capa que parece de romance. Não, né? Então, não é um romance. Não? Não. Mas você falou romance contemporâneo. Então, mas romance contemporâneo não necessariamente vai focar no romance. Entendi. Vai focar nessa mulher recomeçando, reconstruindo a sua vida. E tem romance, mas não necessariamente é o foco principal. Entendi. Então, tem Sheila Guedes também. O Silêncio da Alma. Como que é a história? Então, eu não leio a sinopse. Não. Não. Não pode? Não. Tá. É porque eu acho que você vai se surpreender mais se eu não falar nada. É? Ela é casada, tem filho. Nossa, eu tô querendo passar isso aqui pra frente agora. Enfim. É sobre recomeços. É um tema bem forte. Tô ansioso. Eu acho que eu já vou passar ele pra cima. Então, primeiro você precisa acabar. É assim que acaba. Ah, esse aqui você sempre fala, né amor? Você sempre fala e você falou que indicou já pra várias pessoas, né? É. Pra várias pessoas mesmo, né? Tipo, audiência enorme desse canal. Muito obrigado, pessoal. A lista de Brett. Brett, né? Sim. A lista de Brett. Que capa linda, por sinal. E... Como que é aqui? Ah! É um chiclete que você me falou que alguém morre. A mãe dela. Isso é spoiler? Não. A mãe dela morre e deixa uma lista pra ela fazer várias coisas. Se é chiclete, ela vai passar muita vergonha. Com certeza. Eu dou risada em filmes chiclete, gente. Mas é bonito, é emocionante essa história. Sim. Ela meio que se perdeu, sabe? Ela chegou naquela fase da vida que... Ai, só quero status. Eu quero casa não sei aonde. Eu quero bolsa de que marca. É... Um relacionamento por status. E a mãe dela meio que vai dar um puxão de orelha. Mesmo depois, né? De morta. Pra que ela retome. Falecida. Falecida. Pra ela retomar pras coisas que realmente importam, sabe? Tipo, ela sempre sonha em ter um cachorro. Mas não tinha um cachorro por causa... Ai, das pessoas ao redor dela. É um... Entendi. Sabe? Coisas pequenas, assim, mas importantes. E tem romance? Tem. Ah! Mas é bem pouquinho, assim. Mas tem. E a pegação, meu povo? Eu quero... Tô chegando em pegação aqui? Ixi, amor. Tem um mosquito em pegação ali. Eu quero Britney aqui, então. Minha autora favorita dos últimos tempos. Depois do Sim, Taylor Jinx Hage. Yes. É esse? Esse, gente. A Taylor, vamos pôr aqui em tela. Ela tem vários livros publicados no Brasil. Eu mostrei as capas pro Manu e ele escolheu essa aí. Nossa, gente. Porque ele gostou do Fusca. Eu gostei da capa. Eu sou apaixonado por Fusca, gente. Então, a capa... Eu fiquei apaixonado na capa. E vamos ver. Depois do Sim. Provavelmente o casal começa casando. E daí vai acontecer várias coisas. É isso? É depois do Sim. Ah! É depois de 11 anos de relacionamento. Olha, amor. Você... A Roberta vai conseguir colocar o cavalinho de você pra mim. Você viu? É. Ah, pô. 11 anos? Dois mil anos depois. Que as coisas começam a acontecer? Eles estão assim, meio que... Acham que não se amam mais. Hum. E eles vão se unir em uma viagem pra falar... Será que ainda existe amor? Existe, existe. Será? Tomara que exista. Eu já tô torcendo por ele. Isso existe, existe. Então tá. Mais você aqui, pessoal. Ai, eu vou ficar muito triste se você não gostar. Sério? Porque ela escreve muito bem. Eu quero muito que você goste. Então eu vou passar ele pra cima, só pra fazer o seu gosto. Isso. Mas se você não gostar, você não me fala. Então eu vou fazer o seu gosto. Querem resenha? Vai que eu acabo com a Paola aqui na resenha. Ai! Esse livro aqui, eu odiei a capa dele. Então, esses foram os leitores que falaram pra você ler. Muita gente me manda mensagem. Pá, fala pro mano, leu o acordo. Então, estou fazendo o gosto dessas pessoas. Que é o menino da faculdade lá, que não é muito bem na matéria. Não vai muito bem numa matéria, daí vai pedir ajuda pra menina. Isso. Daí, só que em troca disso, ele tem que ajudar ela a se apaixonar pelo... A conquistar um outro. A conquistar um outro menino, só que daí quem vai conquistar vai ser os dois e vai acabar. E esse tem muita pegação, amor. Opa! Gostei. O acordo. De quem que é? Não estou em nome da autora, gente. Ellie Kennedy. Ellie Kennedy. Nunca ouvi falar. Próximo. Ah! Tem romãs de época também? Claro. Você achou que não ia ter romãs de época nessa lista? Peça Dare. Sim. Como você gostou bastante... Quando você fala, Derry... Ai, cala a boca. Peça Derry. Não é Derry, é Dare. Como você gostou muito de Os Bridgertons, essa é uma autora bacana pra começar a entrar mais no gênero. Ela escreve bem no estilo de Julia Quinn, só que os personagens dela eu acho que são mais empoderados, assim, as mozinhas. E a capa é bem feia, por sinal. Mas... Nossa, e é bem parecida com Julia Quinn, hein? É porque estava na mesma onda, assim, da divisão, né, de imagens. É, não. Suas capas não é legal não, pessoal. Ocupa. Mas você vai gostar, eu acho. Do livro? Uhum. Da história? Tem segredos. A mozinha é bem... Olha, a Julia Quinn colocou aqui, ó. Prepare-se para apaixonar. Sim. Para se apaixonar. Uhum. São best. Ou não. Agora... Agora eu quero ver, hein? Não lê, tá? Nada. Ai, gente. Essa capa é muito incrível. Não lê nada. Não lê. Não, não, não. Nada. Ah, mas eu já li a capa. Não, sim. Só o título, né? Uma curva no tempo. Isso. Não. Pera lá. E se a vida te desse uma segunda chance? Uma segunda? E se a vida te desse... E se a vida te desse uma segunda chance? Olha. O tirinho, o tirinho. Olha a roupa do rei de Roma. Eu confundi o rato, né? É. Que legal essa brincadeira. Tá. E morreu. O que acontece aqui? Uma curva no tempo. Eu não posso falar. É um drama. É um drama? É. Se a vida te desse uma segunda chance? É um drama. Estilo Nicholas Sparks. Nicholas Sparks? É. Eu não posso falar muito. Mas tem romancinho também, então, né? Nicholas Sparks tem romance. É. É, né? Tem. Tá, mas, tipo, eu não me interessei em ler. Como que eu vou... Se você não tem que se interessar, você vai ler e pão. Tá, entendi. Tá bom. Não, brincadeira. É que eu tenho medo de falar demais, sabe? Tá, mas, tipo, o tema central da história... Ela tem uma vida que parece ser muito perfeita. E aí, ela vai sofrer um acidente. Tá bom. Já tá bom. Beleza. Eu também pedi pra Paola colocar aqui nas minhas recomendações. Livros que não fossem de romance. Eu quero ler suspense. Mas eu quero ler mais romance, tá? Mais romance. É, claramente. As pessoas viram pela sua lista. Tem bem mais romance aqui, né? É, que você, né, tá falando que eu indiquei, mas eu fui mostrando os livros pra você e você foi falando esse sim, esse não. Isso, 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 isso. E eu vou ler esse aqui, ó. Pequenas Grandes Mentiras, de Liane Moran. Yes. É um drama familiar que tem suspense. São três mulheres? Yes. Nossa, Nicole Kidman. Isso. E cada uma delas tem uma realidade diferente, familiar. Mas os filhos delas estudam juntos. Elas vão acabar criando uma relação ali. E vão presenciar algo que vai mudar a vida delas ali. Essa rotina pacata dentro da cidade. Entendi. E é um suspense. Um pouco de suspense. Pode ser que eu não goste. Eu acho que você vai gostar, mas pode ser que você não goste. Eu vou falar mal porque eu não gostei? Não. Não, né? Eu acho que é mais fácil você não gostar da escrita, talvez, do que a história em si. A história é muito bem construída. É, gente. Não é legal falar mal dos livros na internet. A gente tem que valorizar os livros, beleza? Próximo. E último. E último. Eita, pega! Tem um negócio. Esse é suspense mesmo. A paciente silenciosa. Esse é bem forte de suspense. É. Esse foi um... Dá medo? Não. Lendo? Tipo assim, não? Esse não. É porque esse é o tipo de suspense que eu gosto. Que é o suspense que fala da cabeça da gente. Que mexe com a cabeça. Não que tem umas coisas estranhas. Esses que tem as coisas estranhas eu também não curto. Entendi. Aí ele é um psicoterapeuta. E ele vai fazer de tudo pra conquistar um emprego onde a protagonista tá presa, né? Que é um centro psiquiátrico do governo. Ah, e ela não fala pelo jeito. Ela não fala. E ele meio que acha que vai conseguir mudar isso fazendo ela falar do crime que ela cometeu. Que pode ter sido... Então, não sabemos. Você vai descobrir durante a leitura. E essa... Ah, eu já tenho uma teoria aqui na minha cabeça. Posso falar? Ela sofre abuso. Você quer que eu responda sim ou não? Não, não quero que você responde. Tá bom. Mas a minha teoria tá aqui. Guardei. Bom, gente. Então é isso. Aqui temos 12 livros que a Paula sugeriu. Mas eu quero ler mais do que esses 12 livros, tá? Na verdade tem 13. Porque persuasão era bônus. Mas você botou aí no meio. Ah, coloquei. Então são 13 livros. Eu pretendo ler. Ah, seria legal fazer... Se eu não conseguir fazer vlog de todos, pelo menos fazer de suspense, né? Seria legal. Com certeza. Comentem quais vlogs de leitura vocês querem desses livros. Se quiser todos eu tento fazer. Mas não prometo. Porque o negócio é puxado por aqui. Beleza? Fechou? É isso. E eu gostei. Você gostou? Eu gostei. Está animado? Como está a sua vida de leitor? Nossa, gente. Estou animado. Muito animado. Você está gostando de ler? Estou gostando de ler. Peguei gosto pela coisa. Se você gostou desse vídeo, deixe bastante curtir aqui. Pra gente saber que vocês gostam desse conteúdo. E poder trazer mais coisas. Desejo a você excelentes leituras em 2021, né amor? Isso. Porque eu estou começando aqui, né? Minhas... Minhas metas de leitura, então. Muitas boas leituras pra vocês em 2021. Lembre-se de se inscrever aqui no canal. Um super beijo pra vocês. Tchau. Tchau.